Eu também tenho conversa com o Nuno Brito, nosso modelo cabo-fridiano, que se destaca lá fora. Nuno, bom dia e seja bem-vindo ao show da manhã. Bom dia, muito obrigado por receber-lhe hoje. A única coisa que a gente tem que destaca ali antes, que não avança mais, é aquele vibe positivo. Quem está lá na casa, se calhar que eu tenho no sol, estou aí na televisão, está a chamar não, mano. Chega ali um bocadinho nervoso, se quem entra ali dentro, que podia ser acolhido de melhor forma. Por isso, tudo que esqueça estou aí na casa, é real, é real. A língua está antiga, a língua está sinto, uma alegria, uma energia incrível. E acho que já pude a conta, mas ali já turned up, pronto para... Exatamente, Nuno, porque normalmente aquele que nos motiva esse programa é isso. É que à toa que não está falando, mas é o maior programa de Cabo Verde e não só. Porque esse objetivo, além de levar pessoas a informação útil lá na casa, também não tem que levar as coisas descontraídas, para começar o dia com aquela boa vibração, né? Exato. E, Nuno, falando de Nuno, enquanto modelo, tinha pessoas que sabem, ou quem está seguindo Nuno, na página de Brit Models, né? De Brit Models. Exatamente, tinha o suporte de sigla. Ao longo das conversas, não está a passar a imagem. Mas, Nuno, como é que começa essa carreira de modelo ali? Segundo não sabe, e depois que vai para Portugal-Bastura. Exatamente. A carreira de modelo surge um bocado como consequência. Depois que em Bastura, e foi uma conversa que não tive, não pude perigo, um bocado, me copou há pouco. Naquele momento, na hora que eu cheguei fora do país, que caiu o ficha, eu estou de uma pessoa longe de casa, cultura diferente, pessoas diferentes, rotinas diferentes. Então, me tinha que arranjavam algo que eu era para me agarrava com força, que é para, digamos assim, para ser a forma de escape. E treino, felizmente, foi um dos escapos que me encontra fora do país. Começa da treino, imediatamente, se que me chega na Portugal, depois de algum tempo, de certa forma, me torna referência no que toca fitness. Tanto como uma pessoa que treina, uma pessoa também que atinge esses objetivos. E foi a partir da que surge a história em modelo, a partir daquela primeira pessoa que convidamos para bater uma foto com esse t-shirt, para morrer, eu te chamo a esse t-shirt, ficava meio direito. De ele, passa para mais um, e é assim aquela história de passar a palavra boca a boca, um tá flaque o outro, tá flaque o outro, tá flaque o outro, e depois, hoje em dia, a gente foi para trás, a caminhada foi tão longo, mas tão gratificante. E hoje em dia, a gente conta com tantos trabalhos que a gente faz, que muitas vezes eu até esqueço. Não tem pessoas que estão falando assim, não, não Custom Link, Nãobers Record na televisão, Não Ravenel, não друзья Dominick ali, e muita gente pensa, mas hoje a gente faz coisa. O Adjanka tem muita noção de fazer o que tem sido feito. Exatamente, o senhor falava a mim na nossa conversa antes, porque tinha tanta motivação, tinha até um pouco de vergonha, daquele que é árabe físico. Sim, me lembra, é engraçado, eu até sempre falo com meus primos hoje, e que ali às vezes, muitas pernas serve de motivação para pessoas que estão na casa, e que muitas vezes tem essa luta com o cisimagem, para que a mulher se crê, e se transforma, mas que tem capacidade física, ou aquele forçamento para se fazer. A mim, apesar de quem que está seguindo sabe, fisicamente hoje em dia, não sei na forma física, que isso é satisfeito, mas nem sempre foi assim, esteve sempre fora de forma, eu esteve acima de peso, já esteve magro, então lembro-me, meus primos estão a gozar comigo, e fisicamente, já tinha aquele corpo bonito, e esse tudo já se tinha abdominal, já se tinha peito dividido, e em mim, zero, a mim era o maior daquele mês ali, liso. E hoje em dia, meus primos, que os próprios primos, eles estão pedindo conselhos, estão pedindo dicas de treino. E hoje, na minha página, sobretudo na internet, nas redes sociais, botaram dicas de treino, e não só de alimentação. Sim, sim. Estou a favor de ser uma influência positiva. Estou a dizer para que os jovens caverdeanos que estão lá fora, estou a dizer para que os jovens que estão ali na Cabo Verde, representem o meu país, tanto que o meu discurso é sempre, uma vitória que me tem, é uma vitória sobre o meu, é uma vitória de caverdeanos, é uma vitória de africanos, é uma vitória de tudo nosso que levanta todo dia, o pacote traz de trabalho, o pacote traz de objetivos, e isso acaba de ser uma vitória de nosso tudo. E sabe-me, Nuno Brito Guás também se representa grandes marcas internacionais. Sim. Nesse momento, me pode falar assim por alto, mas a minha indicação para além de ser representante nas redes sociais e site, trabalho com três grandes nomes de hotéis na Portugal. Tem marcas também, que já trabalha, marcas internacionais, na Espanha, também já estive na na França. Teve também um cantor que, apesar do momento de estar a falar a nível de música, me cresceu o destaque aqui, ele está a falar a nível de música, que foi porta de entrada ali para grande parte de Malta Caverdeana. Manga sabia artistas como Mick Mill, que é um grande rapper americano, que muita gente tem noção, e é uma pessoa que tive prazer de trabalho com ele o ano passado. Mas é que é só ele a nível de videoclipos? Não, a nível de videoclipos, no começo, o primeiro videoclipo foi com Bruna Tatiana, vídeo-chama Nosso Momento, foi um vídeo espetacular, incrível. Depois, um trabalho também com o Blaia, que é um artista fenomenal. Tive trabalho também com Ana Malhoa, que é, na portuguelita representa a licença de música portuguesa, tem esse espaço dentro de música portuguesa. e há pouco tempo ali começo a fazer aquele videoclipo com Neyna, minha moça. Hoje em dia, na praia, o problema é que a gente chama minha moça, tenho muito pequena para dar conta. Não tenho problema. Não tenho problema, tenho muito pequena para dar conta. E a hora que a gente chega em Portugal, na próxima semana, só começa um trabalho fantástico com o Yves Grace, que é um artista brasileiro e foi indicação de um amigo também do meu, foi indicação de Mayra Andrada. Agradecer-lhe desde já por ter indicado. Nuno, antes de não chegar num outro ponto, tinha questões. Não sabe-me nesse momento quem vai para Porto, sobretudo para o Estádio Dragão, a única referência que tem na estádio, eu gosto de ser Nuno. Exatamente. Hoje em dia, é engraçado para mim, é um orgulho seu, para onde eu moro perto do Estádio Dragão. Me pode falar uma hora que a gente passa na autostrada para ir para casa, então hoje em imagem, a gente passa no ecrã do Estádio Dragão e depois tem que ter uma foto, te identifica. Ainda ontem, outro dia, me mandou um story, está pronto ainda, porque eu tenho esse horário de casa. Portanto, sempre que passa no Estádio Dragão, a hora que voa, aquele rapaz lá tinha o sábio de Mixa lá. Por isso, eu só mando mensagem, se eu quiser, daquela força. Manuno, esse período de transformação ali, que bobei para baixo tudo, atinge essa carreira de modelo e de influencer, foi quanto tempo? Opa, que foi um coisa de um dia para o outro, que foi. Acho que sem exagero, no Santa Fala, desde o começo, aquela primeira publicidade até hoje, no Santa Fala, há cerca de uns nove anos. Há nove anos nesse percurso. Obviamente que no início, o trabalho era tudo, trabalhos pequeninos, não é? Trabalhos com pouco reconhecimento, mas depois, no começo do acessamento, tenho imagem no que é tudo que seja publicidade e marketing na Portugal. E nesse momento, o TN publicidade passa naqueles principais canais, seja de esporte, seja canais também de igreja portuguesa. Cati, de certeza, boa que isso está dentro desse curso, boa também onde as influências, que não têm a cabo ver, que influenciam pessoas, inclusive o menino, o negócio de ir por uma ginásia. que isso é rir bem, um beijo bailando. O beijo está controlando. Está controlando. E também com algum bullying por detrás. Certo? Eu tenho alguma pergunta a fazer, Nuno, né, Cati? Obviamente. Hora que não estou hoje o lado, Nuno, como influenciador digital, ou seja, você influencia quem você segue, a sua rotina, o seu dia a dia, o seu trabalho. O que tem sido o feedback agora que você chega a casa, a sua casa, Cabo Verde? O que tem sido o feedback com os seus seguidores aqui, Cabo Ordeanos? Tem sido um bocadinho estranho, mas gratificante, por um modo estranho, no sentido de não estar partilhando o nosso dia a dia de uma forma tão natural, assim como de observar, é uma coisa que não está fazendo todo dia. às vezes nunca sabe-se daquele outro lado, realmente as pessoas prestem atenção, as pessoas estão hoje a estar passando, as pessoas simplesmente somam a Zoom que estão lá no seu Instagram, e na hora que não encontram as pessoas, falam com o bocadinho, de uma maneira como se aconchou, e como se todo dia se acordam com o bocadinho e se deram um bom dia, é que está entrando aquela parte gratificante. Não tenho a noção, mas tantas pessoas ali na Cabo Verde, estão seguindo a mim, estão aconchando. Nesse momento, grande parte do meu público é português, é ministro da América, etc. No Cabo Verde, nunca tinha a noção, mas tinha tantas pessoas. E é engraçado, para o modo em que pensava, mas se te reconheceu a mim. Onde tem estado, eu sei, eu olhei te reconhecer, aliás, minha sobrinha, eu falava, minha dor, não anda com o bocadinho, não está sendo famosa. E nunca tinha a noção, uma pessoa se conheceu a mim assim no Cabo Verde, nunca tinha mesmo a mínima noção. E para mim, é estranho para o modo de, nunca tive qualquer tipo de ambição de ser conhecido ou ter fama, nunca procuro aquela... sempre fui uma pessoa ambiciosa e trabalhadora. Sempre tive trabalho, nunca tive reconhecimento para fama, mas tive trabalho e enfoca naquilo que estava fazendo. isso é bom. E como agora, você está praticamente disposto, Você tem que estar expondo, você tem que estar expondo, quais são os limites, que você está criando a cabeça para você ter um bocadinho privacidade? Para a maior parte, não sabe a nossa privacidade e a arma que acaba. Sim. O que você está lidando com as partes ali? Opa, A gente está a partir de seu, eu não posso falar, guidelines, então, a partir da sua motivação de coisas que as pessoas podem fazer, de a maior parte que as pessoas podem fazer, e a maior parte que as pessoas podem fazer, a parte de suas coisas do dia a dia, mas, a maior parte fica na coisa assim, bastante pessoal, na minha vida mesmo, aquela vida que não serve, é bastante pessoal e que muitas vezes não cada parte, a partir de, por exemplo, a hora que você está com alguém que você, no meu momento, só dois, está a partir também um bocadinho da minha educação. para a maior hora que quem quer dar pessoas a atenção também quer pegar no telefone se quer para falar com alguém e tem o telefone mas isso voltando à produção em que está partilhando tanto, tanto de vida pessoal em que está partilhando aquilo que sabe uma pessoa que gosta de saber que é maior que a minha rotina, maior que a minha dia a dia coisa que a gente está a comer antes de treinar coisa que a gente está a comer depois de treinar que trabalhos que a gente está a fazer o que a gente está a fazer enquanto a gente está a trabalhar já foi aconselhado a mostrar mais para deixar de ser um bocadinho menos robótico que é para mostrar mais de bovira para uma pessoa usar concheu, quer saber que é a minha rotina quer saber até o detalhe até que hora que está o seu banho se está o seu banho, quer saber o que você está a usar e não tinha aquele ponto e não tinha sentido tão à vontade para isso apesar de não ter que conseguir a minha cabeça nesse momento o influenciador mas é tudo novo para mim foi nos últimos anos que coisas explodem que não é um bom dá um boom grande, enorme mas é, sabe, eu estudei a ter que assumir essa função de influenciador mesmo que a gente também que hoje é o seu seguidor também mas é, de certeza, eu tenho algum preparo eu estou procurando algum profissional das áreas digitais para dar algumas dicas mas eu estou a extrapolar até onde eu estou a ir bem porque normalmente, então, hoje, a gente tem uma cateca para falar que a pessoa está talvez está a extrapolar aquilo que é ser privacidade a pessoa se quer saber sempre mais mas tudo isso não tem que separar a pessoa e o profissional também, né? sim, não te confesso mas já tive já tive a altura se quem pensa na cria uma nova página no Instagram só para ter coisas pessoal pode ter coisas que para querer partilhar e efetivamente o querer mesmo partilhar o que é não deixe de vontade de partilhar não se tudo não gosta de partilhar não pode que partilhar digitalmente não se tudo não gosta de contar nos amigos ou nos melhores amigos certas experiências e tens experiências que você nunca pode e passa para o outro lado você entende? um pão pode ser mal recepcionado para o outro lado pão pode ser julgado e no fundo acaba por ficar sempre chumero para o modo que as pessoas que tem o maior número de seguidores no mundo são pessoas completamente irreverentes isso que é que nem sabe isso que é que partilha o que é hoje é boa isso que é hoje é paciência certo? e que há perspectivas em relação a Cabo Verde? bom, você sabe uma pessoa que está regresso agora se o BASE tem sido o Portugal os trabalhos tudo mas e com o Cabo Verde? tem algum projeto? futuro mais próximo da Confessão Mano na Portugal neste momento a gente tem a minha vida bem orientada minha vida estável e Portugal normalmente nesse momento cabe a ser minha segunda casa nunca consegui assim até era por isso que me vem de férias mas o objetivo foi só mesmo férias e projetos sociais tem algum você está enquadrado em algum projeto social na Portugal? sim trabalho com os samaritanos que é um grupo de isso é fazer normalmente ajuda a todas as pessoas que têm mais necessidade desde roupa comida e existe esse trabalho de uma forma muito pessoal mas também esse trabalho diretamente num ponto e ter com pessoas não só a nível de comida mas também a nível de ajuda e formação portanto é algo que eu tenho de ser orgulho e algo que se puder e for possível que eu esteja sempre envolvido pelo menos enquanto estiver ali para ganhar contributo infelizmente nosso tempo é pouco de notícias não ultrapassa mesmo o tempo dá para não conversar muita coisa porque quando é influenciador não tem que trazer algo positivo para pessoas lá na casa uma última mensagem para pessoas que estão acompanhando nesse momento mensagem que passa sempre e gosta de passar de alguém na única instância ali vou salir sempre bom mensagem que que passa sempre é quem nos foca nunca no problema nos foca na solução quem nos ouve e tamanho de nós passo enquanto nos foca no único que eu escrevi lento ou depressa e você chega lá e pessoas normalmente que estão aparecendo no nosso caminho muitas vezes estão a duvida de que é nossa capacidade mas ninguém quer conchê no mais do que nós próprios nós que sabemos qual é nossa capacidade nossa resiliência portanto não tem que acreditar na força que não tem e não tem que acreditar mas nós é capazes de atingir nossos objetivos e depois disso é só andar para frente e camis nem de oi para trás pô aquele que sai para trás é para moda o camis tem o mais de ficar para trás muito obrigado Nuno por essa conversa então mensagem dessa dada se botemos o sonho corre-se atrás porque ninguém é mais do que bom ninguém quer saber realizar o que seja bom então a frente que é caminho luta para o sonho e o que chega lá